Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz com seu olhar O universo se formou com seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Eu, tão pequeno e frágil Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica 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 Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus